7 anos atrás tivemos a Era do Futuro que reuniu toda a comunidade do Minecraft e depois desses 7 anos finalmente isso vai acontecer de novo porque hoje começa o Minecraft Ultimato E aí 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 O galera sai de perto ali para parar o leg mano tá maluco ou como vocês viram aí Finalmente começou Minecraft Ultimato galera isso aqui ainda não é tudo em tem mais gente que não conseguiu participar da intro galera beleza Então, se você gosta de Minecraft, cara, seja qual for o estilo técnico, de história, de aventura, cara, segue todos os canais que vai ter muito conteúdo do jeito que você gosta. Nossa, já tem um ogrão ali, mano. E aí, é isso. Nós vamos se focar naquilo que a gente gosta, que é mods técnicos, fazer farm, coisas automáticas, automatizar as paradas, né? Vocês estão vendo aqui que eu tô vestido de Loki, muito legal, né? Vou mostrar pra vocês o que a gente começa. A gente começa com o machadinho, certo? Que tem uma pegadinha aqui, um criativo e tal. Temos aqui o cafezinho cremosinho, que é um rango pra gente comer, né? Dentro da mochila do Thanos, a gente tem uma beretinha e o diário do Thanos. E aqui a gente também tem esse livro aqui, do Zul, que é um livro que ele pode ser x-celado, aí a gente pode trocar ele por qualquer outro guia que a gente precisar. E aqui no diário do Thanos, a gente tem introdução, modpack, dimensões... E é isso, galera. Minecraft Ultimato começou. Já deixa a sua inscrição, já segue o canal aí pra você não perder mais nenhum vídeo e segue todos os canais também, galera. Certo? Se tiver um barulho de trovão no fundo, é que tá chovendo pra caramba. Lembrando que a gente vai fazer muitas gravações em live, certo? Então cola lá na Twitch, live 7 e meia, todo dia. A gente vai jogar muito Ultimato, beleza? E eu acho que a gente achou o nosso lugar aqui, galera. Olha lá, o navio dos piratas ali, mano. Vocês estão vendo? Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. É o navio do Luffy. Eita, olha lá, olha o moço Mike. Olha o moço Mike já vindo pro nosso lado também. Olha, o TZC já tá vindo pra cá, já, galera. Nossa, eles já vão morar do nosso lado de novo, mano. Serve, moço. Vamos ser vizinho de novo? É, então, ó. Se você for construir uma aldeia nuclear, quer ser seu vizinho não, hein? Não, dessa vez não. Vamos construir na água. Vocês vão construir na água? Olha o Rimaro, olha o Rimaro colando. Ô, Rimaro, chega ali, Rimaro. Ô, o Rimaro, eu tenho um presente aqui, ó. Esse é o ovo podre, que é pra simbolizar a nossa amizade. O que que é isso? É um ovo podre? É um ovo podre. É um ovo podre. Ué, o Rimaro, o Rimaro pegou o ovo podre, mano. Isso aí deve estar um fedor isso aí, rapaz. Tá fedor, dá desgraça. O fedor, dá perfeito da ferro. Pô, a gente vai caçar nosso rumo. Meu Deus, tem uma baleia ali já. Tem o navio pirata ali, ó. O navio do Luffy. Tem o navio pirata ali mesmo, verdade. Olha lá, ó. Dá hora, depois vocês vão lá, viu? Falou! A gente vai até o outro lado lá, pra gente fazer meio que um reconhecimento desse lugar, tá ligado? Tem uns pirata ali, eu não vou invadir não. Os pirata ali, ó. Nossa senhora. Aqui tem que tomar muito cuidado, porque os mobs spawnam com... Deixa eu já armar aqui minha bereta, né? Eu sou o Loki, mas eu dou armado, filho. Eu dou armado. Não tem nem aí, não, filho. Se mexer comigo, o pau canta. Galera, a gente tem um... Meu Deus! Meu Deus! Tem algum bagulho aqui no chão, aqui no mar? Caraca, mano. O lobisomem doido. Que desgraça foi essa, mano? Toma, bicho! Toma bala, bicho! Tá pega, velho! Eu tava meio de... Bateu esse monster, velho! Olha que da hora aqui! Ah, caramba! Que da hora! Será que dá pra tomar esse bicho? Nossa, né? Pode colocar ele ao redor da... Da nossa ponte, cara. Olha o tamanho desse oceano, cara. A gente pode fazer ligando de um ponto a outro. Ó, ligando de onde eu tô passando o mouse. Ligando de um ponto a outro. E aqui faz a ponte chegando até aqui, ó. Nossa! Ó o monoseio aí! Sarve-zeio! Falando errado! Aê, meu! É! Mano, é um castelão aqui, hein? Castelão vai ser mais pra dentro do continente, né? Não, vai ser um castelinho de boa, né? Mas assim, tem alguma coisa a ver com o spawn? Pode construir perto ou não? Não tem nada a ver. Não, eu acho que pode. Não sei. O que é isso aqui? Sei lá. Eu catei tudo que tinha aí. Caramba! Ó a girafa! Vai ter girafas. Você pode ir muito louco, né, mano? Vou ter girafas no seu castelo. E, enfim, galera. Vai ser aqui mesmo que a gente vai ficar, certo? Já fiz aqui uma espécie de cruz aqui no meio. E uma craft table. Temos aqui uma plaquinha pra gente colocar. E se alguém vier aqui pro meio do mar, vai ver essa placa aqui, ó. Que eu vou colocar. Haha! Futura Nova Asgard. Projeto Nerd House. Certo? E aqui a gente tem o nosso maior... Um dos maiores projetos que eu já fiz no Minecraft, cara. Vai ser um desafio, galera. Conto com a ajuda de vocês. Beleza? Aqui, jaz o império do grande Nerd Lock House. Eita! Hahaha! A gente é o deus da mentira. Mas não é mentira, não. Eu vou tentar fazer a nova Asgard mesmo. Eu sei que a Asgard é no céu e em outro lugar e tal. Mas teve uma época no HQ que a Asgard foi parar na Terra, tá? E ela ficava um continente flutuando. Como eu não vou fazer esse continente inteiro flutuando, a gente faz em cima da água. E vai ficar bem legal. Beleza? Então é isso aí, galera. Já segue o canal, se inscreve aí. Deixa o seu gostei. Acompanha os vídeos no canal de todos os youtubers preferidos seus. Tem pra todos os gostos. Tem todo tipo de vídeo aqui no Ultimato, certo? Lembrando que a gente faz live todo dia. Às 7h30, lá no sitezinho roxo. Beleza? Cola lá, mano. Cola lá, mano. Tá ligado? E é nóis, galera. Vejo vocês no próximo vídeo. Está começando o maior crossover de Minecraft do YouTube. Vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!